O assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, professor de Sociologia da UFRJ, já esteve conosco aqui conversando algumas vezes, pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo na Universidade Hebraica de Jerusalém, Michel Guerman, seja muito bem-vindo mais uma vez à ICL. É sempre muito bom ter a oportunidade de conversar contigo. Professor, bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Bom dia, Michel. Como vai? Tudo bem? Estou tranquilo, estou tranquilo. Sua participação no último programa foi importantíssima. A gente teve, assim, aquele vídeo, teve centenas de milhares de visualizações. E como a gente falou no último programa, e foi importante, porque eu lembro de ter ele feito uma pergunta que era o seguinte, vem cá, não deveria ter uma força tarefa para desarticular, desorganizar, porque o medo que eu tenho é que ao longo desses últimos anos, essas células tenham se organizado e que hoje, enquanto a gente está fazendo essa conversa, eles estejam combinando coisas, eles estejam pensando em estratégias. E aí você falou aquele dado que chocou a todos nós, que existem centenas de células nazistas ou neonazistas hoje e que são sabidas. assim, a gente sabe que existem. Pouco tempo depois, a gente tem uma cena que é, assim, é tudo de ruim, é difícil achar palavra, ainda mais eu sou pai, eu vendo aquelas crianças correndo, desesperadas para se esconder. E aí a gente sabe, aí depois vê que o menino tinha um símbolo nazista, aí depois vê, essa é a última informação, que o pai deu o Mein Kampf, o livro do Hitler, o Minha Luta, o pai deu de presente para o filho, esse livro, entendeu? Então eu queria que você primeiro fizesse um comentário sobre, se você acha que está sendo feito alguma coisa para desarticular esses movimentos e comentasse essa tragédia que aconteceu no Espírito Santo lá na Aracruz. Bom, realmente essa coisa foi, talvez, o elemento que faltava para a gente ter o quadro inteiro da situação que a gente está tendo hoje no Brasil em relação a isso, mas foi o sexto ataque a escolas produzidas por militantes de extrema direita desde o final do segundo turno. Isso é muito importante. O primeiro ataque que teve mortes, onde houve efetivamente a possibilidade do atacante matar pessoas, mas houve outros cinco ataques que foram menos divulgados, também com armas, também com militantes de extrema direita e também em escolas. O que é muito importante entender que a gente está falando de um modelo, um modelo ideológico, um modelo de alvo e um modelo de produção de violência. Isso vai acontecer cada vez mais. A resposta objetiva, Eduardo, é não. A gente está num momento perigoso, que é um momento de transição entre um governo que tinha um projeto, efetivamente, de radicalização, de extremismo, de produção. Na outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre o subterrâneo e a superfície. Então, um projeto onde o subterrâneo era todo vinculado a uma dimensão de produção ideológica de extremismo de direita. Depois eu quero falar um pouco sobre a diferença entre neonazismo extremismo de direita bolsonarista. E agora, com essa fase de transição, é uma fase em que o outro lá está no Catar, o presidente está em depressão, não fala muito, o Flávio deve estar preocupado com outras coisas. Então, a gente está numa situação em que esse governo, até um governo que não existe, é um governo onde você já tem gente preparando oposição, já tem gente querendo se livrar, etc. Então, a situação é que não há mais a mediação, não há mais aquela mediação entre a superfície e o subterrâneo. Então, o que acontece é que o subterrâneo está saindo, meio que sem nenhum tipo de controle. Isso vai acontecer cada vez mais, infelizmente. Essas dimensões de violência, não só essa, as dimensões de violência que estão acontecendo nas estradas, o pai que ia operar o olho do filho e foi barrado por causa disso. Essas loucuras vão acontecer cada vez mais e a gente não tem mediação nenhuma. E eu acho que o futuro governo, que ainda não tomou posse, ainda tem poucas condições efetivas de controlar e de reprimir os grupos de extrema direita, até porque não tem na maior estrutura de repressão para isso. Então, está num momento delicado. Professor, me preocupe, eu queria te ouvir falar um pouco a respeito disso, quando envolve adolescentes. A gente está falando de um jovem de 16 anos que, segundo relatos da polícia, teria planejado esse ataque há dois anos e pesquisado em vídeos no YouTube. Então, também são conteúdos que estão aí disponibilizados sem nenhum tipo de censura para que qualquer adolescente possa acessar. Tem também a questão de quem era essa pessoa que ajudou ele no carro, porque ele saiu de carro para ir até a outra escola. Então, houve um planejamento e a gente está falando de um jovem de 16 anos. Então, como é que um jovem dessa idade tem simpatia por um regime de morte e de extermínio? E qual é o papel da família também numa situação como essa? É, Viver, quem conhece um pouco do que aconteceu no Brasil desde 2016 até 2022, quem conhece, por exemplo, o que acontece nas escolas, nas escolas particulares, principalmente, pode entender que esses jovens, esses adolescentes, estão tendo acesso a produções de extremismo que são feitas por essas pessoas chegarem às eleições de 2018. Então, eu vou te dar um exemplo. Tinha um movimento chamado Escola Sem Partido, que meio que desapareceu por motivos muito interessantes, posso falar sobre eles depois, mas que produziu a ideia de que o professor em sala de aula não tinha autoridade alguma para fazer uma educação reflexiva. Qual era a disputa que estava sendo feita ali? O professor não podia falar sobre a Revolução Francesa na sala de aula, que era considerado comunista, mas havia a possibilidade concreta dos alunos distribuírem e de outros pais dentro de sala de aula distribuírem materiais anticomunistas, materiais que denunciavam uma suposta conspiração de sexualização dos alunos, materiais que denunciavam a suposta dimensão de conspiração dos professores. Então, o que acontece, e eu estou falando de seis anos, é muito tempo, o que acontece é que há uma possibilidade de preparação ideológica justamente desses alunos, que são alunos adolescentes e jovens, de consumo de material de extremismo, enquanto quem está sendo reprimido é um professor de História e Sociologia em sala de aula. E esse governo Bolsonaro, ele foi eleito nessa onda, nessa onda de produção de extremismo, que era articulada nas redes sociais. Eu passei um ano e meio assistindo todas as aulas de uma figura, que a gente pouco fala sobre ela agora, mas que é uma figura que vai deixar muitas pegadas na história do Brasil, que é uma figura chamada de Olavo de Carvalho. Não há coisa mais extremista, mais radical, mais neofascista, mais antissemita, mais racista do que as aulas de Olavo de Carvalho. Esse cara produziu para milhões de pessoas, dentre eles muitos jovens e adolescentes, material que vai ser utilizado posteriormente para produzir ataques contra aqueles que, na perspectiva do Olavo de Carvalho, estão trazendo a tragédia para o mundo. Então, o que esses jovens estão fazendo, na cabeça deles, é evitar a tragédia. Eles são do bem, e nós todos, o resto, quem não são eles, não conheceu a verdade. Então, o que está acontecendo agora é efetivamente produto do que foi preparado, do que foi gestado durante seis anos, na melhor das hipóteses. O que a gente está vendo é produto disso tudo. A gente não tem que se assustar. E eu acho que setores importantes da esquerda não lidaram... Eu estive agora na feira literária de Paraty, na Flip. E foi a primeira vez que setores importantes da esquerda assumiram de maneira direta e sem muito problema a ideia de que a gente está lidando com o governo neonazista no Brasil, pelo menos com o presidente neonazista. durante anos havia ali uma disputa eleitoral, uma perspectiva ideológica, etc. Isso também produziu a possibilidade de que esses jovens fossem educados numa perspectiva de ódio. O que a gente está vendo agora é resultado disso tudo. Você falou uma coisa, professor, que você falou, ah, porque eles se acham... Você falou exatamente assim, ah, eles acham que a gente não sabe a verdade. Foi isso que você falou. E realmente essa palavra é muito utilizada. Vamos lembrar que o Bolsonaro se elegeu falando aquele versículo que está lá no Evangelho de São João, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu converso com algumas pessoas ainda que são minhas amigas de infância ou pessoas da família, etc. E elas repetem muito essa história. Não, eu sou a favor da verdade. São bolsonaristas ferrenhos extremistas, né, e extremistas mesmo e que sempre que vem, eles acham que eu sou uma pessoa que virei do mal, né, ou que ando com pessoas do mal e o que eles repetem muito para mim, assim, dando diretas e indiretas é essa palavra, verdade. Não, eu sou a favor da verdade, né, o que eu acho mais importante é a verdade. O que a gente tem que defender é a verdade. Eu queria te perguntar um pouco, o que é que tem por trás dessa estratégia? Isso é só coincidência ou não? Esse lance de usar essa suposta verdade como fundamento de toda essa luta é algo que é estratégico. Eduardo, me permita um pouco voltar ao trecho da Bíblia que eles citam o tempo todo como referência, não é? Que está em João. o contexto daquele texto não é exatamente o que eles estão falando, você percebe? Não sei se você já leu as partes, né, 23 a 26, mas entre 18 e 30, né, os trechos que são importantes é sobre a mulher adulta que foi levada do templo para o monte das Oliveiras e aí Jesus relativiza, né, porque aquela mulher adulta está sendo acusada, mas o marido dela não está sendo acusado, né, então Jesus pega e relativiza a vontade das pessoas em punir aquela mulher, apedrejando aquela mulher e dizendo aquela famosa frase que está nesse lugar, né, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E eu não sou nem cristão, né, então assim, eu acho importante que as pessoas entendam que a Bíblia é um elemento fundamental para a gente disputar com esses caras, né, eu não leio esse texto como uma referência da minha crença, eu deixo para entender o que eles estão falando. E aí no final das contas, esse trecho que ele fala é um trecho que relativiza a noção de verdade, que diz o seguinte, olha, conheci a verdade, o contexto todo, né, e ela te libertará, ou seja, entenda o lugar da mulher, entenda o lugar da acusada, é talvez uma das maiores referências à tolerância de Cristo e que é utilizada por esse governo para justificar a intolerância à morte, né, eu acho que esse ponto é um ponto importante, né, porque quando eles falam em verdade, eles estão, e aí a palavra verdade, as referências à verdade são referências muito presentes em movimentos fundamentalistas, religiosos e fundamentalistas políticos, né, a verdade é a produção a partir da construção de uma narrativa, e narrativa no sentido que eles usam para a narrativa, que apaga a alteridade, né, a verdade que eles usam é a possibilidade de destruir, desconstruir, de exterminar o outro, a verdade que eles usam é a possibilidade de que só a minha verdade vale a pena, a verdade do outro deve ser destruída, suprimida, deve ser acabada, ou seja, quando eles falam sobre verdade, eles estão falando sobre a imposição da minha crença, e pode ser político ou religiosa, em relação ao outro, ou seja, eu acho que se a gente daqui a 20 anos, né, foi discutir o bolsonarismo como um movimento que passou, graças a Deus, né, pela história, eu acho que um dos elementos fundamentais que os historiadores do futuro vão ter que pesquisar é o uso da palavra verdade, a palavra verdade é um uso ressignificado por eles, né, realmente há aqui uma crença, é preciso entender isso, de que os que discordam deles semeiam a mentira e o ódio, e para combater os que semeiam a mentira e o ódio, eles usam a mentira e o ódio, só que como um lado dessa história efetivamente não é correto, ou seja, os antipolsonaristas não semeiam a mentira e o ódio, o que você tem é só um lado semeando a mentira e o ódio, e semeando a mentira e o ódio sem nenhum tipo de limite, podendo inclusive usar armas para matar aqueles que querem o mal, a gente está falando de um movimento fundamentalista político com elementos religiosos muito radicais. Pois é, e como o Edu vem falando, a gente vem comentando aqui no programa já há bastante tempo, principalmente depois do segundo turno das eleições, a preocupação de que esses movimentos se tornem letais, né, e essa coisa já começou a acontecer, e aí a pergunta que a gente sempre faz e vai te fazer de novo, professor, o que a gente pode efetivamente, o que pode efetivamente ser feito para frear isso? Eu acho que a gente tem que entender que o Brasil virou um laboratório de movimentos de extrema direita, o projeto era que esse laboratório se estabelecesse de fato e continuasse nos próximos anos, o projeto era para 20, 30 anos, né, eu falei que havia uma necessidade de entender a diferenciação que o bolsonarismo tentava produzir entre neonazismo e movimentos de extrema direita, né, porque ele ressignificou a ideia de extrema direita retirando objetivamente os símbolos que podiam vinculá-lo direto com o nazismo. Então, você tinha palavras e frases e elementos simbólicos que você conseguia fazer o caminho para o neonazismo, mas objetivamente você não via a suástica, objetivamente você via o Bolsonaro na hebraica do Rio de Janeiro fazendo discurso. Então, ele sequestrava a dimensão ideológica e sequestrava as vítimas para o seu lado, mas não produzia de maneira direta e concreta a possibilidade de você dizer olha, esse cara é nazista, né, o que a gente está vendo agora é que isso virou uma epidemia, né, e quando eu falo epidemia, eu falo epidemia no sentido estrito da palavra mesmo. Isso está acontecendo dentro do Brasil, ou seja, você já tem reprodução dentro do Brasil desses grupos de maneira quase descontrolada, né, e alguns desses grupos não se veem como grupos neonazistas, os caras que estão fechando as estradas não se veem como grupos neonazistas, né, esse cara que atacou a escola no Espírito Santo, ele já usa os símbolos neonazistas. Então, acho que um dos equívoros que a gente não pode incorrer é achar que somente aqueles que se identificam como neonazistas têm que ser combatidos. A gente tem que ter um elemento de combate mais amplo que esteja, que tenha como alvo a extrema direita, que tenha como alvo a perspectiva de extinção da alteridade, a ideia de denúncia de conspiração, a noção de que todo mundo de esquerda é do mal. Esses grupos, eles estão crescendo de maneira descontrolada no Brasil. E eles vão produzir, sim, mortes, né? Isso já é dado, né? O que a gente tem que fazer é evitar que isso produza uma tragédia. Para isso, de novo, tem três elementos. O primeiro elemento é o elemento do combate e da repressão. O segundo elemento é o elemento de diálogo com essas pessoas. Eduardo falou sobre isso um pouco antes de eu entrar. É não tratar todos como neonazistas e tentar entender aqueles que estão lá por uma questão de terem sido ganhos de maneira concreta por um discurso antipetista. E o terceiro elemento é o elemento de reeducação política. A extrema-direita tem que sair do cardápio político de opções do Brasil. E hoje, ela é o único cardápio concreto de opções à direita. Isso é uma tragédia, né? Tem que se produzir uma possibilidade de entender que é preciso uma direita liberal no país. Essa direita liberal, Eduardo falou sobre isso um pouco antes de eu entrar também, essa direita liberal ela esticou o tapete para o bolsonarismo para a extrema-direita. Ela achou que poderia controlar o bolsonarismo à extrema-direita. Não conseguiu. Mas é preciso um acordo nacional de dimensões ideológicas dizendo, olha, essa extrema-direita tem que desaparecer. E para que isso aconteça é preciso punição. É preciso punição. É preciso que essas pessoas entendam que apoiar Bolsonaro até os últimos dias, até os últimos momentos, até o que aconteceu na semana passada é arriscado para elas. Então, essa pessoa que está agora no resort curtindo uma piscina enquanto os caras estão pegando chuva, tem que ter medo. O cara que não está preso e perdeu o passaporte tem que ter medo. Enquanto essas pessoas não tiverem medo, a gente vai ter um problema de combater a extrema-direita no Brasil. A extrema-direita só funciona bem com medo. Eu concordo 100%. E é engraçado, eu fico vendo os comentários aqui, sempre tem. Como o Bolsonaro perdeu um pouco a liderança, eles estão meio perdidos com o Bolsonaro sumido, voltou uma turma em todos os canais mais progressistas com ataques grandes. E você vê que é assim, é uma coisa, é tão rasa, tão mal informada, tão tosca, que dá um pouco essa esperança de que dá para acordar o cara em algum momento. Por exemplo, tinha um comentário agora que era o seguinte, não, mas o nazismo, vai ver se a bandeira não era vermelha do nazismo. Então, são coisas assim, a bandeira da Suíça é vermelha, da Dinamarca é vermelha, nos Estados Unidos tem vermelho na bandeira, mas as pessoas se pegam em coisas que são... E o Olavo de Carvalho fazia isso muito bem. O Olavo... Fiz isso durante 13 anos, sem ser atacado por gente que estiver atacado. E falei outro dia aqui que ele era bom sendo ruim, porque o Alain dos Santos é ruim sendo ruim. Então, o cara que daqui a 3 anos ninguém mais sabe quem é o Alain dos Santos. O Olavo de Carvalho era bom sendo ruim, porque até para ser ruim, tu tem que ser bom se tu quiser ser um cara ruim direito, né? E o Olavo de Carvalho tinha uma influência muito grande porque ele era bom sendo ruim. E ele era desse raciocínio superficial, tosco, simplista, mas que pegava, o cara conseguia repetir, ele achava que tinha entendido a lógica, ele se achava ali intelectualizado depois daquilo. Mas eu quero te fazer uma pergunta específica, professor. Porque surge nesse fato agora a figura do Hitler. Então, sempre quando a gente fala aqui de nazismo, neonazismo, etc., no nosso imaginário, né? Vem Alemanha, vem Hitler, e é estranho porque a gente vê pessoas, sei lá, na beira da estrada ou falando de intervenção militar, aí começa aquele debate, que é o que você falou, né? mas calma aí, é nazista, não é nazista, mas como assim é nazista se não tem o Hitler? É uma coisa completamente diferente, você está chamando tudo de nazista? A pergunta é, o Hitler, a figura do Hitler, como a gente viu isso, ele tem um papel nessa história, o pensamento do Hitler, o Mein Kampf, a minha luta, o que a Alemanha fez, as estratégias nazistas lá da década de 30, isso tudo é usado y-literis ou não? É só uma referência que a gente usa para uma coisa totalmente diferente? Você sabe, eu estudo, eu sou historiador, sociólogo, etc., então eu costumo dizer quando perguntam o que você chama o Hitler de nazista, eu digo, olha, não sou eu que chamo ele de nazista, eu só escuto o que ele está dizendo e eu vejo que ele se chama de nazista o tempo todo, né? Que é interessante isso, você diz, agora Hitler aparece, né? Se tem uma figura que traz Hitler para o debate político brasileiro nos últimos 20 anos, não é de agora, é o Bolsonaro, né? Bolsonaro citou Hitler, ele não citou Hitler num, sei lá, numa conversa que foi gravada na casa dele lá naquele condomínio que não é exatamente um condomínio muito seguro para se andar na barra da tijuca. Ele citou Hitler do plenário da Câmara dos Deputados, pelo menos duas vezes e as duas vezes como exemplo positivo, né? Então, assim, a primeira vez ele falou que Hitler devia ser aceito como tema, o elogio a Hitler como tema de redação do Enem e a segunda vez, já pouco tempo atrás, ele falou que os alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro poderiam utilizar Hitler como paraninfo da sua formatura, mas não foi só isso, né? Depois ele utilizou Hitler como exemplo de um bom ministro de educação, isso já agora, esse ano, você está mostrando aí a fotografia de Bebelete que tem uma referência importante com o supremacismo branco, mas aqui você precisa fazer uma conexão, né? Então, vamos voltar, eu fico imaginando assim, vocês dois aí no estúdio, se chega alguém fantasiado de Hitler para te abraçar e tirar uma foto, o que você faz? Você vai embora, né? O Bolsonaro abraçou e tirou a foto. Assim, Hitler, assim, só, eu não estou indo para os lugares que você tem que fazer uma conexão maior, Bolsonaro chegar a citar David Irving que é o maior negacionista do holocausto em 2012, né? Assim, Hitler já está no jogo, né? Então, assim, o que está acontecendo agora com essas figuras colocando sua asca no braço, né? Aí a figura, né? Que é uma figura inclusive conhecida no Rio de Janeiro, Bolsonaro também circula no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem se trata essa figura, uma pessoa dessa você abraça, você tira fotos, né? O cara fala que Hitler era uma referência de ministro da educação, Bolsonaro diz, mas eu não posso fazer isso porque é difícil fazer as mudanças que a gente tem que fazer. Assim, quem colocou o Hitler no jogo na gramática política brasileira foi o Bolsonaro, né? E vocês acham que isso só vai ficar na superfície? Vocês estão enganados, isso está entrando de maneira muito profunda no subterrâneo, né? Bolsonaro utilizou-se como referência uma figura que eu já citei aqui que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho dizia claramente que o problema do Hitler, Bolsonaro, o Olavo falava isso em várias aulas, tinha sido somente o extermínio, né? Porque na cabeça do Olavo de Carvalho, na perspectiva gramatical da política do Olavo de Carvalho, o problema de Hitler tinha começado em 1941. E eu sempre digo que o que a gente tem que fazer é entender o bolsonarismo e o olavismo a partir de 1933 e 1932, ou seja, o modelo que eles têm de projeto político é o modelo de Hitler entre 1932 e 1941. A gente pensa em Hitler, a gente pensa em Auschwitz, né? Só que Auschwitz só foi possível por causa do que aconteceu antes de Auschwitz. Auschwitz não é um terremoto, Auschwitz é parte de um projeto, né? Então, é claro que a gente fica esperando muralhas, chaminés, gente sendo queimada, mas para chegar a isso foi preciso discurso de ódio, perseguição das minorias, a ideia de que minorias têm que desaparecer ou se adaptar, texto usado de maneira literal pelo Bolsonaro, não é? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que nos dizem isso, né? E dizer duas coisas. A primeira coisa, quem trouxe Hitler para o debate público brasileiro foi o Bolsonaro. E a segunda questão, quando a gente fala de Hitler, a gente está falando de Hitler eleito em 1932. E não somente do Hitler que produziu Auschwitz, né? O Olavo de Carvalho fazer uma diferença fundamental é dizer, olha, eu gosto do Hitler até 1932, 1933, 1934, 1935. A partir daí eu tenho o problema com ele. Ou seja, o guru do Bolsonaroismo tinha uma simpatia por Hitler reiterada, apresentada em aula, né? Eu escrevo isso no livro, eu trago fontes, as pessoas podem ler, né? A pergunta é como é que a gente elegeu uma figura dessa, né? Como é que o Brasil conseguiu eleger uma figura dessa? E a gente não pode chegar a essa segunda pergunta sem entender que estrategicamente setores que não eram nazistas aceitaram uma figura vinculada a Hitler para poder ter ganhos objetivos na sua vida. Beleza. Professor, eu preciso dizer que a nossa audiência está bombando, que sempre que o senhor vem por aqui, né, Edu? É um negócio espetacular. Vamos fazer um corte dessa entrevista hoje também porque são informações muito importantes e que às vezes as pessoas não perguntam por essa questão do Hitler. Porque me dá tão arrepio ruim falar a palavra Hitler, puta, é uma droga, entendeu? As pessoas às vezes não falam porque é um tema ruim, mas a gente tem que falar porque apareceu. A gente tem que falar o que é neonazista, entendeu? Pô, vão ser claros no que é, qual o risco de verdade, esses caras vão matar mais gente. Então, essas conversas que a gente tem com o professor Michel são muito boas para realmente trazer para a luz isso que precisa ser debatido, sem medo, entendeu? Até minha tia assiste. Deixa eu só falar uma última coisa que eu acho importante. Como chama sua tia, professor? Minha tia Silvia. Não, todo mundo, eu fui no banco outro dia e o cara falou pô, eu te vi e tal. É impressionante realmente a audiência. Parabéns para vocês. É um negócio impressionante. Eu não tinha sentido isso até vir aqui. Mas eu queria falar uma coisa importante que eu acho fundamental. Vocês percebem que o discurso do Bolsonaro acionou até mesmo membros da comunidade das vítimas mais afetadas pelo nazismo? Eu acho que isso é muito importante a gente entender. Setores importantes da comunidade judaica que são descendentes das vítimas diretas do nazismo se preocupavam durante muito tempo mais com a acusação de nazismo a Bolsonaro, dizendo que isso era a banalização do nazismo do que efetivamente com o nazismo. Isso, verdade. Eu acho que a gente tem que entender o tamanho da dimensão de sucesso que o bolsonarismo teve, inclusive entre as vítimas do nazismo. É muito perigoso. Inclusive, os que tiveram os avôs e avós mortas pelo nazismo não conseguiram reconhecer aquela figura ao lado de Bolsonaro como um sósia de Hitler. Foi muito bem sucedido o que Bolsonaro fez. professor, a gente já faz o convite para um retorno, precisa voltar e conversar com a gente como o Edu falou, a gente vai fazer o corte dessa entrevista e a gente já deixa aqui o convite para uma nova oportunidade é sempre muito bom. Teve um pedido que a galera fez para você dar um curso, nem que seja um mini curso no ICL sobre essas questões, porque a gente tem hoje em dia 60 mil alunos, um terço é bolsista no ICL e, poxa, é muito importante a gente levar, porque esse é o intuito do ICL, libertar através do conhecimento. Então, já fica aqui um convite para você pensar, botar na cabeça. Não sabia disso, muito interessante, vamos conversar sobre isso. Beleza. Muito bom, professor, obrigada, então, tenha um ótimo dia e um abraço para a tia Silvia. Valeu. Valeu. E para, fala para a minha mãe Renata também, senão vai ficar para a dona Renata também, um abraço. Maravilha, obrigada.